Você sabe o que é ser uma pessoa procrastinadora? O nome é bastante estranho, mas o comportamento é muito comum. É aquela mania de adiar tarefas, deixar para amanhã o que você poderia fazer hoje. E este é o assunto do Saúde em Pauta de hoje. Amanhã eu faço. Pensamento e atitude comum para algumas pessoas. Mas a maioria sabe que não deveria agir desta forma. Assim como todo mundo, né? Com certeza. Já te sentiu prejudicada, assim, depois que tu viu alguma coisa na tua... A sensação de tu poder ter feito melhor e não ter feito, enfim, ou não saber o resultado daquilo que tu não arriscou. Não se deve fazer. Aproveitar, que nem diz o ditado de um provérbio até de uma amiga minha. Aproveitar agora porque o próximo minuto a nós não pertence, né? Então se puder fazer agora, faz agora. Isso já aconteceu comigo e agora eu não deixo para depois o que eu posso fazer hoje. O inverso deste comportamento é ter em mente a meta de não deixar nada para depois. Tem uma ocasião que eu estou precisando de ofestalmo e não teria horário marcado. Então eu peguei o encaixe para não deixar para depois. Você tem esse costume, então, na tua vida? Tenho. Não. Costumo sempre fazer quando eu acho que deve ser feito, porque às vezes a gente está perdendo uma oportunidade, deixando para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Nunca te aconteceu, assim, de deixar. Teve uma vez que eu quase perdi uma oportunidade profissional por causa disso. Mas graças a uma amiga eu não deixei e fiz no dia, sabe? Então, graças a Deus, até hoje eu nunca me arrependi, assim. A psicóloga Maria Lúcia explica o que é uma pessoa procrastinadora. É um hábito dia-dia, as tarefas de vida diária, de escola, de cuidados médicos, enfim. Todos nós temos um pouquinho dessa característica. De acordo com Maria Lúcia, a pessoa vai perceber o problema no comportamento quando passar por uma situação estressante na hora de concluir uma tarefa. Nesse momento ela acaba se dando conta de que ela não estava autorregulando os seus deveres. mesmo os de lazer, que seria visitar amigos, fazer alguma atividade física, se alimentar bem. Em geral, a pessoa vai se dar conta de que ela está com esse hábito de procrastinar sempre quando ela tem um prejuízo, quando ela não consegue cumprir uma tarefa ou quando ela perde alguma oportunidade em função desses adiamentos. A psicóloga revela ainda que existem dois tipos de procrastinadores, sob tensão ou relaxamento. O relaxamento tem a ver com, naquele momento, esquece totalmente do que você está adiando e vai fazer a sua atividade de lazer ou outra atividade que te dê mais prazer. O que não acontece com quem faz sob tensão, porque está o tempo inteiro se sentindo culpado, não consegue nem aproveitar a outra atividade ou fazer algum lazer. De acordo com Maria Lúcia, a tensão pode estar associada a quadros psicológicos que podem se complicar. O hábito de deixar para amanhã pode ter sua origem na infância. Se a gente for pegar lá na infância, a gente vai ver um pai, uma mãe ou quem educa uma criança falando sobre vai escovar os dentes, está na hora de tu almoçar, vamos tomar banho, depois deixa eu olhar meu desenho. Então começa ali, quando eu preciso cumprir algumas obrigações, ter algumas rotinas das quais eu não tenho tanto prazer em realizar. Então a gente vai adiando para depois. A psicóloga explica que isso pode ser mudado, basta reconhecer o erro. Se a pessoa nota e começa a identificar essa característica antes de ter qualquer prejuízo que ela deve desenvolver ou aumentar níveis de ansiedade, ou até pela baixa autoestima, apresentar algum quadro de depressão, ela poderá começar a autorregular, usar a agenda para cumprir as obrigações mais chatas, mais necessárias, com os cuidados médicos, é uma questão de saúde, de estar lendo, se informando o quanto é preciso se utilizar da prevenção, para que depois não precise entrar no tratamento propriamente dito. Ela destaca que quando a pessoa perdeu o controle e teve sua vida prejudicada por não cumprir tarefas, é indicado procurar a ajuda de um profissional. Para poder entender em que contexto na sua vida a procrastinação está entrando, como auxiliar ou como coadjuvante.